E essa é o nosso amigo Carlito Chocolate E esse é moral Diga menino o que vai fazer Se eu te der amor Gostoso eu sei que vai Então fala pra mamãe Passa um becheirozinho Delícia de se ver Eu sei que está na minha Então amor vamos fazer Vai falar pra montanha Amor, como você faz amor Fala pra mamãe Amor, amor, amor Fala pra mamãe Amor, como você faz amor Fala pra mamãe Só pedi que eu te dou O nome dele é essa mix Tamo junto bebê Ai adoro Diga menino o que vai fazer Se eu te der amor Gostoso eu sei que vai Então fala pra mamãe Passa um becheirozinho Delícia de se ver Eu sei que está na minha Então amor vamos fazer Vai falar pra mamãe Amor, como você faz amor Fala pra mamãe Amor, amor, amor Fala pra mamãe Amor, como você faz amor Fala pra mamãe Só pedi que eu te dou Só pedi que eu te dou Só pedi que eu te dou Fala papai E o chamar é na forrozeira E fala pra mamãe Fala pra mamãe Só pedi que eu te dou Só pedi que eu te dou Se você não dá Se você não dá Vou te conquistar Porque eu te desejo Te quero um beijo Carinho ganhar Se você não dá Vou te conquistar Porque eu te desejo Te quero um beijo Carinho ganhar Você olhou pra mim E deixou assim No balanço do canto Eu me canto Eu me vou Eu me amarro E você Você olhou pra mim E deixou assim No compasso do reggae Me pegue, me leve Eu não vou te perder Alô, Sassá, aquele abraço O homem do Paraíba Sassá, publicidade Ui Sem você não dá Vou te conquistar Porque eu te desejo Te quero um beijo Carinho ganhar Sem você não dá Não vou te conquistar Não vou te conquistar Porque eu te desejo Te quero um beijo Carinho ganhar Você olhou pra mim Me deixou assim No balanço do canto Eu me canto Eu me envolvo Eu me amarro E você Você olhou pra mim E deixou assim No compasso do reggae Me pegue, me leve Eu não vou te perder Alô, galera do Forro Gordinho Que abraço, tamo junto Alô, Luizão Esse é a moral Isso, a Marina Forrozeira Alô, baixinha Salão Chave, beleza Tamo junto, minha linda Hoje resolvi te confessar Ser amiga Não dá Eu faço tudo o que você quiser Ser a tua Mulher Venha meu bezinho Peça que eu te dou Uma nova chance Pra provar meu louco amor Vem, vem comigo e dança Vem, vem comigo e dança Tudo eu fiz Se eu não fosse Só você querer Mais Ai, logo, baby O meu quero Sem você, baby Me desespero Tudo eu fiz Se eu não fosse Só você querer Mais Ai, logo, baby O meu quero Sem você, baby Me desespero Tudo eu fiz Se eu não fosse Só você Que Mais Sucesso Isso, a Marina Forrozeira Alô, sábado, sábado, casalão, vive Alô, Marilda, quero abraço Hoje resolvi te confessar E ser amiga Não dá Eu faço tudo o que você quiser Ser a tua Mulher Venha meu bezinho Peça que eu te dou Uma nova chance Pra provar meu louco amor Vem, vem comigo e dança Vem, vem comigo e dança Tudo eu fiz Tudo eu fiz Pra você Só você querer Mais I love, baby O meu quero Sem você, baby Me desespero Tudo eu fiz Pra você Só você querer Mais I love, baby O meu quero Sem você, baby Me desespero Tudo eu fiz Pra você Só você Quer Mas Música Eu fui dançar um porro, o porro tava animado A poeira subiu e tá dançando com o lado E o porro tava animado, a papo de se dançar E as meninas no salão só vê o povo gritar Vai, 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 vai Vai ter que dizer, pois posso a boneca não te enviar Eu fui dançar o porro, o porro da Rony Mar A poeira sumiu, e a missão do corral E o porro da Rony Mar, a razão de bom No meio do sal, só veio o povo gritar E aí, vai ter que dizer, vai ter que dizer Os poços da metal de clarear E aí, vai ter que dizer, vai ter que dizer Os poços da metal de clarear E vai Vai ter que ser, vai ter que ser, vai ter que ser, vai ter que ser, os fãs vão me dar um te clarear. Hoje, pessoalmente, a galera do Forrado Gordinho, que abração, meu irmão, bem-vindo, Luizão. Cachorro! Sucesso! Isso, a Mariana Forroseia! Você passou, disse que não me viu, foi como se nós estivesse ali, disse que me amava e depois sumiu, me gritou, me seduzi. Já não é mais como era antes, tudo me fez, já não senti emoção. Você não liga mais pro nosso romance, você não liga mais pro meu coração. Ah, 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 ah Ah, 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 tem um jeito louco de me amar Ah, 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 tem um jeito louco de me ver Ô pressão, e me chamando porrozeira, chegam por tudo Você passou e se não me viu, foi como se não estivesse ali Disse que me amava e depois sumiu, me tentou me seduzir Já não é mais como era antes, quando me fez já não senti emoção Você não liga mais pro nosso romance, você não liga mais pro meu coração Ah, 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 tem um jeito louco de me amar Ah, 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 tem um jeito louco de me ver Chega a noite e eu sem você, quanto tempo faz que a gente não se vê Volta meu amor que estou te inspirando, triste sou só, coração te chamando Ah, 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 tem um jeito louco de me amar Ah, 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 tem um jeito louco de me ver Ah, 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 tem um jeito louco de me ver A rocha Diego E a sua maneira forroseira A água que já chegou Vai ter sua cortiça Lá da cerveja aí E o fogo tá na mão E pra brincar melhor Se tem um poeira Verde o outro amor Fazer uma razão Com a rocha nos dançando Com a rocha nos curtindo Com a rocha nos rindeira Na tinteira até cair Com a rocha te arranjar Do jeito que o povo tem E os forroseiros Gostar dançando a ponta no pé Com a rocha nos dançando Com a rocha nos curtindo Com a rocha nos curtindo A noite inteira até cair Com a rocha te arranjar Do jeito que o povo tem E os forroseiros Gostar dançando a ponta no pé Com a rocha nos curtindo A sangue gostiga O porroseiro é a celebração, irmão Sem morena, porroseira Travando o nosso volume 1 Alô, no ponto do porró Você vai ter vencer Vamos almoçar no nó Vai ter morena, não, 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 não Pra fazer o povo dançar As gatinhas saem no chão A noite já chegou Vai ter só curtição Mas você deixa aí E o corpo dá na mão E pra brincar é legal Se melhor no verão Beijo pro campo Fazer o pão rosão Com a rocha nos dançando Com a rocha nos curtindo Com a rocha nos rindeira A noite inteira até cair Porro que tinha noçado Do jeito que o povo tem E os forroseiros Gostar dançando a ponta no pé Porro pra nós dançar Porro pra nós curtindo Porro pra nós beber A noite inteira até cair Porro que tinha noçado Do jeito que o povo tem E os forroseiros Gostar dançar na ponta no pé Porro pra nós dançar Porro pra nós curtindo Porro pra nós beber A noite inteira até cair Porro que tinha noçado Do jeito que o povo tem E os forroseiros Gostar dançar na ponta no pé Porro pra nós dançar Porro pra nós curtindo Com a rocha nos rindeira A noite inteira até cair Porro que tinha noçado Do jeito que o povo tem E os forroseiros Gostar dançar na ponta no pé Porro pra nós Porro pra nós Bichão Do nosso amigo Zezão Sua esposa Nete Zezão das mulheres Olha lá 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 É assim que se faz, é assim que se faz, é assim que se faz. É assim que se faz, é assim que se faz, é assim que se faz. Olha o Knopla Korino, olha homem que não faz Olha Amorim, olha homem que não faz É assim que se faz ganhar Olha o relatório da Brasília E peguei mais, uso um play e aqui Não deixe o corpo para a neva, gostoso É assim que se faz ganhar Hoje eu vou pro forró, pois eu vou mexer Se eu mexer, é assim que se faz ganhar Olha o relatório da morena, vamos sumir que ela faz Olha o relatório da morena, usou na paz, eu não entendi mais Olha o relatório da morena, vamos sumir que ela faz Olha o relatório da morena, usou na paz, eu não entendi mais Alô, Ticha! 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 Tenta não pisar na bola, tenta ser você Faço merecer, tenta ser melhor agora Tenta não pisar na bola, tenta ser você Faço merecer, lê, 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 lê A losanha com made da alquina A filha do melhor peixe da cidade Chora, minha linda Vou ser sincero com você, vou falando a nada O seu coração pode até doer, mas sei que não mata Sinceridade foi sempre meu forte, você não acreditou Eu vi a maldade, vi na saudade, você voou Vou te dar segunda chance, você vai ser meu amante Vai me ver de vez em quando, tem que ser assim um lance Tenta ser melhor agora, tenta não pisar na bola Tenta ser você, faço merecer Tenta ser melhor agora, tenta não pisar na bola Tenta ser você, faço merecer Tenta ser melhor agora, tenta não pisar na bola Tenta ser você, faço merecer Lê, 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 lê E essa é o nosso amigo Clayson Araújo Chega na balada, tô louquinha, tô louquinha pra te ver Eu quero ver você mexer Chega na balada, tô doidinho pra te ver Eu quero ver você dançar Vem rebolar, vem seduzir Até o chão eu vou curtir Vem rebolar, vem seduzir Até o chão eu vou curtir E a noite inteira fui aqui Ah, como eu queria poder te encontrar E na balada dançar e beijar E nessa noite eu quero é curtir E poder e poder te sentir E me se mimar, enlouquecer Nessa balada, só eu e você Eu sou do negão, eu quero é dançar Beijar na boca, até o dia clarear Eu quero é te amar Chego na balada, tô louquinha, tô doidinho pra te ver Eu quero ver você mexer Chega na balada, tô louquinha pra te ver Eu quero ver você dançar Vem rebolar, vem seduzir Até o chão eu vou curtir Vem rebolar, vem seduzir Até o chão eu vou curtir Alôzão pro meu amigo Fábio Babassu Estação da Cerveja Chego na balada, tô louquinha, tô doidinho pra te ver Eu quero ver você mexer Chego na balada, tô doidinho pra te ver Eu quero ver você dançar Vem rebolar, vem seduzir Até o chão eu vou curtir Vem rebolar, vem seduzir Até o chão eu vou curtir E eu te quero ver aqui Ah, como eu queria poder te encontrar E na balada, dançar e beijar E nessa noite eu quero é curtir E poder e poder te sentir E nesse crema, enlouquecer Nessa balada, sou eu e você Som do negão, eu quero é dançar Beijar na boca, até o dia clarear Eu quero é te amar Chego na balada, tô louquinha, tô doidinho pra te ver Eu quero ver você mexer Eu quero ver você dançar Vem rebolar, vem seduzir Até o chão eu vou curtir Vem rebolar, vem seduzir Até o chão eu vou curtir Vem rebolar, vem seduzir A gente junto e misturado Alô, paloma Escolha o sonho O sonho de prender E a noite inteira Pra gente curtir Alô, paloma Desculpa o meu som Tô me preparando Tô te convidando Pra gente curtir Esse pó De rosto De um lado Dois abaixo Um lado As malimpinhas vão Dançando Salsão Onde é bom estar Do seu lado De rosto De um lado Dois abaixo De um lado As malimpinhas vão Dançando Salsão Onde é bom estar Do seu lado Alô, paloma Alô, paloma Alô, paloma Alô, paloma Alô, paloma Escolha o meu som Alô, paloma 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 Segura o pancadão, é só no palo e sacudindo o botidão Vem no suinte do meu sonar, é só no palo e sacudindo o maridão Olha só no tinta, segura essa bancada, é só no palo e sacudindo a mulherada Vem nesse suinte do borrazão, é só no palo e sacudindo o botidão Ninguém vai ficar parado, a galera tá dançando e curtindo o suingado Tem uma linda daqui, a casinha tá dançando, tão bastando, vem curtir Tem uma linda daqui, a galera tá dançando e curtindo o suingado Tem uma linda daqui, as gatinhas tão dançando, tão bastando, vem curtir Quando a gente toca mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca macharada fica louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca mulherada fica louca, louca pra beijar na boca O nome dele é Sargento Ironido Tamo junto, meu rei Alô, Nati O homem do forró na cuia Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Olha só, Mati, segura o pecado É só no paliça, acude na multidão Agora no swing do meu soldão É só no paliça, acude no paredão Olha só, Mati, segura essa pancada É só no paliça, acude na mulherada E venha esse swing do meu soldão É só no paliça, acude no pão razão E quem vai ficar parado? A galera tá dançando e gostando do swing do Eu fico olhando daqui As gatinhas tão dançando, tão gostando Vem, Cuxi! E quem vai ficar parado? A galera tá dançando e gostando do swing do Eu fico olhando daqui A gatinha tão dançando, tão gostando Vem, Cuxi! Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a macharada fica louca Louca pra beijar na boca É nóis aqui de novo Sucesso! Isso é Morena Forrozeira Alô Sassá, aquele abraço Sassá Publicidade Alôzão, toda a galera da Casa e Sampaio Ai, a madrugada É o momento mais difícil sem você Sei que sou culpada Mas quem nunca errou, atirem a primeira pedra Me dá mais uma chance Hoje eu choro, imploro e peço pra você voltar Ai, dou com saudade Quero fazer aquele amor gostoso com você Me joga na cama E diga que me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Me joga na cama E diga que me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Ai, a madrugada É o momento mais difícil sem você Sei que sou culpada Mas quem nunca errou, atirem a primeira pedra Me dá mais uma chance Hoje eu choro, imploro e peço pra você voltar Ai, tô com saudade Quero fazer aquele amor gostoso com você Me joga na cama Me joga na cama E diga que me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Me joga na cama E diga que me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Me joga na cama E diga que me ama Me ama, me ama, me ama Aqui eu amo Me joga na cama Me diga que me ama Me ama, me ama, me ama Aqui eu amo Em nome de salão, charme e beleza Minha amiga baixinha Lojas, menina, moça Casa e Sampaio Tamo junto, moçada E essa, especialmente Toda a galera da Casa e Sampaio Tamo junto Toda a minha vida está Dividida em dois amores Agora eu vou amar Horrores Uma é minha paixão A outra lá é sem igual Uma é sem comparação A outra é essencial O que eu quero é ser feliz E fazer o que ainda eu não vi Vou andar e deixa só Dois amores Então é melhor Eu vou te amar de noite Amar de dia Amor pra vida é só alegria Tento me controlar Tento me controlar Te amar faz bem Não é demais Meus dois amores são Céciais E céciais Amor pra vida é só alegria Uma é minha paixão Vou te amar de noite Amor pra vida é só alegria Tento me controlar Tento me controlar Tento me controlar Te amar pra vida é só alegria Te amar pra vida é só alegria Não é demais Sucesso Sucesso Alô, Leone Alô, Zerlândia Ou detalhe é só wiimor Amor pra vida é só legal объяс din persistir O ribeimor Ahorra, Lollra, Lollra Amor pra vida é só alegria O reino Ahorra, Lollra, Lollra Amor pra vida é só Thompson O nome dele é Hit 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 O nome dele é Hit